O pronome oblíquo tônico Provavelmente já esquecemos esses nomes tão estranhos Mas às vezes vale a pena lembrarmos Sem entrarmos em muitos detalhes sobre a língua portuguesa Tudo isso, que na verdade não nos interessa muito na nossa lição Bem, mas mesmo assim vamos dar uma pincelada Para podermos melhor entendermos a lição de hoje Nós lembramos do uso dos pronomes Nós temos os pronomes, por exemplo, eu, tu, ele ou ela Por aí em diante E os demais pronomes Então, quando esses pronomes se unem ou combinam com a preposição com Elas formam o que é chamado, então, de pronome oblíquo tônico Que é, nesse caso, a combinação de eu com a preposição com E surge, neste caso, o pronome reflexivo Que é comigo E com tu, a combinação entre a preposição com e tu Surge com contigo Não é? E depois eu tenho ele ou ela Fica consigo Tanto o masculino assim como o feminino Então, eles são reflexivos Exprimem a ideia Do acompanhamento, da junção, da união, da unidade Que tanto reflete ao sujeito Que associa um sujeito ou algo ao próprio sujeito Vamos ver, por exemplo Na primeira pessoa do plural Nós Nós Como é que fica? Conosco Né? Com Conosco Por exemplo Conosco Na nova ortografia No acordo ortográfico Fica com um N Conosco Tanto faz Não importa Para nós Essas diferenças São ortográficas Mas vale lembrar É que nessa combinação Então Nasce-o Conosco E depois Vós Nós temos no caso Vós Nasce também Con Convosco Convosco Né? É E assim Tanto Como é que Então Isso funciona em área É simples É simples Nós temos então Na língua árabe Primeiro Preciso conhecer A preposição Com Preposição Com A preposição Com Na língua árabe Corresponde Ao chamado Varf 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 Nós já falámos em vir Varf Varf Mar Essa que é Portanto Preposição Ou seja Que corresponde A preposição Com Quando nós vamos Falar da língua árabe Quando nós vamos Classificar Esta preposição Com Na língua árabe Não se está De preposição Atenção Chama-se adverbo Varfo Adverbo Pode ser Adverbo de tempo Ou adverbo de lugar Dependendo Da situação E Da expressão Que vem depois Dela Bem O que importa Para nós Não em O seu significado Dramatical Ou a sua Classificação Dramatical Digamos assim Se é adverbo Se não é adverbo O que importa Para nós É o seu significado Quando nós trazemos A nossa língua portuguesa O que que gera Nesse meio Nessa combinação E como é que Nós na língua portuguesa Classificamos isso É a partir daí Que nós vamos saber O uso Então Desse varfo Desse adverbo Está certo? Adverbo Chama-se na língua Adverbo Mas quando passamos Na língua portuguesa É chamado por Preposição Que é preposição Com Ó Aqui nós temos Alguns exemplos Que podem facilitar De uma forma muito breve Em primeiro lugar É que é preciso entender Que nós temos Então O que nós chamamos Abdomada Lembre-se Abdomada 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 E o Né? Temos Abdomada Al-Mutasulah Abdomada Al-Mutasulah E nós já falamos De Abdomada Al-Mutasulah Nas lições Anteriores Né? Abdomada Al-Mutasulah Abdomada Que são aqueles pronomes Que vêm depois Dos nomes O pronome Que se liga Abdomada Al-Mutasulah Bil-Asmah Melhor dizer Bil-Asmah Né? É Bil-Asmah É Bil-Asmah Nós já vimos Os pronomes Que se ligam Que se mudam Com os nomes Que é o que vocês lembram Nas lições anteriores E Por exemplo Hada Vamos usar um exemplo Para só lembrar Hada Kitabi Né? Hada Kitabi Hada Kitabi Então vamos observar Que eu tenho aqui A palavra Livro Kitabo Que se uniu Com O pronome Ia Que esse pronome Ia Representa Neste caso A primeira pessoa Do singular Eu Quer dizer Quando nós Vamos então Traduzir Como é que seria Este livro É meu Este livro É meu Então eu tenho aqui Um pronome Possessivo Pronome possessivo Que eu Ia Neste caso Né? Ou seja Eu tenho aqui Só para Trocar Moedas A palavra Kitabo Mas Ia Ia Igual A Kitabi Né? Kitabi Então vamos observar Mais uma vez É que eu tenho aqui Este pronome Que é um pronome Possessivo Que demonstra Que indica Que indica A propriedade Do sujeito Ao objeto Né? Propriedade do sujeito Ao objeto Este livro Não é do Antônio Nem de José O livro é meu Kitabi Meu Então eu tenho aqui A palavra Que quer dizer Meu Ou minha Dependendo do Do gênero Da palavra Com ela Se liga Esticado Meu Ou minha Tanto faz Nós já falamos Sobre esta lição Só para lembrar Mais uma vez A importância De o aluno Entender A lição Onde nós tratamos Sobre Al-Babal E o Al-Mutasulah Bil-Assimah E aqui A partir dessa ideia O aluno Começa a perceber De que Nós temos Na língua árabe Os chamados Pronomes Possessivos Que são aqueles Que substituem Digamos assim O próprio O próprio Nome Ou o Pronome Então Esses Esses Pronomes Possessivos Esses pronomes Possessivos Que nós já vimos Nas aulas anteriores Elas se ligam Mais uma vez Com A preposição Com Né? Vou apagar aqui A preposição Com Como é que fica? Por exemplo Comigo Né? Se eu quiser dizer Se eu quiser Dizer que O João Por exemplo Está comigo O Antônio Está comigo O livro Está comigo Mas Essa união Dessa preposição Não exprime A posse Atenção Porque Nós estamos tratando Dos pronomes Estamos tratando Dos pronomes Pessoais Em primeiro lugar São Eu Tu Ele Ela Nós Por aí em diante Quando Esses pronomes Se unem com Ou combinam Com A preposição Com Que é Ma Ma Isso na língua portuguesa Falando Quando nós vamos Para A língua A língua Árabe Esses pronomes Que nós falamos Que são Em primeiro lugar Ia Que nós já vimos E traduzimos Como pronomes Possessivos O que eu quero Chamar a atenção É a pessoa Não confundir Entre O que nós Chamamos de Pronome Possessivo Que demonstra Posse E achar De que Quando Esses pronomes Possessivos Se combinam Com A preposição Com Também Exprimem A ideia De posse Não Não exprime A ideia De posse Não é nada Disso E nós vamos Observar Aqui Na lição De hoje Já gera Portanto Esses pronomes Que nós vimos Quando combinam Com A preposição Com Gera O que nós Chamamos Pronomes Oblíquos Tônicos Até que Fiquei claro Espero que sim Mas se tiveram Qualquer dúvida Escreve também Por que que não Tudo bom Então eu tenho aqui Iá Que é Portanto Uma primeira pessoa De simular Neste caso Que se une Iá vai se unir Com Má Má Que quer dizer Com Palavra com Quer dizer Má E o resultado Disto é Má 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 Desculpe Má Má Coloca-se aqui Má E aqui tem A expressão Comigo Má Má Quer dizer Comigo Tudo bom E se eu quiser Dizer Contigo Contigo Eu já estudei Naquela lição Onde Nós falamos De Abba Possessivos Possessivos Então eu vou ter que pegar Esses pronomes Que eu aprendi Como pronomes Possessivos Para combinar Com Má Combinar Com Má E aqui O resultado Que O resultado Dessa combinação São Ou é Os chamados Pronomes Oblíquos Tólicos Que são Neste caso Comigo Né Comigo Má Comigo Vamos lá ver Contigo Como é que fica É a mesma Má Má Mais uma vez Com Cá Segunda pessoa Do singular E aqui já é Má 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 A segunda pessoa Do singular Masculino Má Tu homem Tá Pode ser também Com a segunda pessoa Do singular Femenino Má Aqui Lembras Má Aqui Má Aqui Contigo Tu A segunda pessoa Do singular Femenino Mulher Gênero Femenino Má Aqui E aqui Gênero Masculino Má Tu homem Gênero Masculino Então eu vou perceber É que É simples É a questão De A pessoa Combinar A preposição Má A preposição Má Com os pronomes Que nós Chamamos de Abba E Al-Mutassula E neste caso aqui Abba E Al-Mutassula Não se chama Abba Al-Mutassula Bil Com as letras E Com os verbos Então quando Má Se une Com as letras Ou com os verbos Muda também Queria dizer Quando se une Com as letras Ou com o verbo Muda também Com o significado Então não permanecem Com o significado De possessivo É exatamente Essa atenção Que nós Precisamos de Ter cuidado Para não Para não Cair no erro Por exemplo Quer dizer Conosco Conosco Lembre-se Nós temos Na Que Substitui Que é Nesse caso A primeira pessoa Do plural A primeira pessoa Sim A primeira pessoa Do plural Seja masculino Ou singular Esse pronome aqui Então Se une Nesse caso Com Má E aqui fica Má Na Má Na Que quer dizer Conosco Con Né Conosco Eu falei Eu dizia Com um N Ou com dois N Tanto faz Pode ser Com dois N Ou com um N Conosco Nós Má Né Má Com ela Olha Má Má Com Mais Aquele Rá Terceira pessoa Do singular Feminino Má Com ela Que fica Má Com ela Né Com Com ela E assim Por diante Má 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 Com ele Má 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 Né Com 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 ele Com ele Estão percebendo Estão percebendo Para facilitar a sua vida De um modo geral Pega Do plural Do plural Né Nós Fizemos Isso Então é a questão De combinar Com esses Pronomes Pessoas Vamos ver aqui Alguns exemplos Para poder Melhor Entender Mais uma vez A nossa missão De hoje E a importância De nós Usarmos Estas Preposições Aqui tem o primeiro Verbo Haraja O verbo Sair Sair Haraja Observe aqui Saiu Né Saiu Aqui é verbo Sair Saiu Né Saiu Hamidu É um nome próprio Má Saiu Hamidu Com Haraja Com Haraja Então Hamidu Saiu Com Haraja Pronto Ou seja Aqui Nós Estamos Querendo Dizer Bequim Com Nós usamos Com Para É Usamos Com Junto Com Os nomes Por isso eu coloquei Dentro de parênteses Os nomes E usamos Com Com Os Pronomes Quando Usamos Com 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 Combinamos Quando Combinamos A preposição Com Com Os Pronomes Gera O que nós Chamamos de Pronomes Oblíquos Tólicos Então Quando Combinamos A preposição Com Com Os nomes Né Portanto Não gera Esses Esses Pronomes Oblíquos Conforme nós Podemos Ver aqui No primeiro Exemplo É Haragia Quer dizer Saiu Harid Com Harid Com Harid E aqui Tem Harid Neste Caso É Que o nome É próprio Então É Combina Tan Com É usado Assim como Usamos Na nossa Língua Portuguesa É a Mesma Ideia Vamos ver O segundo Exemplo Zahraba Atuabibo Ma Al-Muhandisi Zahraba Foi Verbo Ir Zahraba Foi Portanto Atuabibo O médico Ma Com Al-Muhandisi Com o Engenheiro Com o Engenheiro Bem Antes de eu Passar Para os Demais Exemplos Preste Atenção Observe Que Depois De Ma O que Vem O nome Que Vem Termina Com Kassah Ou Kassah Ou Kassah Tain Tanto Faz É aquela Ideia De Mubafu Mubafu Ileih Ou seja O que Vem Depois De Ma É Classificado Como Mubafu Ileih Mubafu Ileih Mubafu Ileih Mubafu Mubafu Ileih Mubafu Ileih Mubafu Ileih Mubafu Ileih Termina Sempre Com Kassah Mubafu 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 Ileih Tudo Que Vier Depois De Ma Tem Que Terminar Com Kassirah Atenção Todo Nome Que Aparecer Depois De Ma Tem Que Terminar Com Kassirah O Kassirah Tem Aqui Aquela Ideia Por que Terminou Com Kassirah Por causa De Alif Ilam Aqui Por que Terminou Com Kassirah Tem Porque Não Tem Alif Ilam No Início Da palavra Olhando Para o Terceiro Exemplo Eu tenho Man Maka Ya Ali Contém Man Quer dizer Quem A palavra Maka Quer dizer Quem Maka Quer dizer Está Contigo Quem Está Contigo Maka Ya Ali Ou Ali Quem Está Contigo Ou Ali Né O Ali Para o Ali Com Alguém Pode ser Com Um Homem Com Um Que E Eu Quero Saber Com Quem Está O Ali E Pergunto Ali Quem Está Contigo Né E Aqui A Palavra Contigo Essa Que É A Combinação Neste Caso De A Preposição Má Neste Caso Mais A Segunda Pessoa Do Simular Mas Conhido Maka E Aí O Resultado É Maka Vamos 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 ver A Resposta Do Ali Ele Vai Dizer Mai Zanili Mai Né Quer dizer Quem está Comigo Quem está Comigo É Quem O Meu O Meu Colega Né Comigo Ou seja Comigo Está O Meu Colega Comigo Eu Vou Sair Contigo Vou Sair Contigo Observem Que Esse Maki Daqui A Segunda Pessoa Do Singular Femenino Maki Maki Né Maki Cá Segunda Pessoa Do Singular Masculio Femenino E Aqui Maki Ele Ele Vai Vai Convosco Maki Convosco Né Que É A Combinação De Má Mais Com Lembra-se A combinação De Má Mais Com E Essa Combinação Má Com Gera O que Nós Chamamos De Pronome Obligo Tônico Con Convosco Convosco Então Gera Este Significado Né E Aqui Contigo Conforme A gente Vinha Falando Aqui Contigo Masculino Queria dizer Feminino Né E Aqui Convosco Maki Então Meu Caro Aluno Minha Cara Aluna É a Questão De Pegar Má Combinar Com Os Pronomes Anotacionais Que Nós Já Vimos Nas Aulas Anteriores E Assim Forma-se Portanto O que Nós Chamamos De Os Pronomes Obligos Que São Comigo Contigo Conosco Com Ele Com Ela Convosco E Assim Em Diante Aqui Eu Termino Na Próxima Aula Vamos Ver Uma Lição Que Tem Uma Extrema Ligação Com A Lição De Hoje Mas De Extremamente Importante Certo Por Isso Não Perca Por Favor E Eu Queria Pedir A Sua Contribuição Nesta Aula Que É Se Você Gosta Das Nossas Aulas E Sabendo Ou seja Lembrando Que As Nossas Aulas Elas Não Têm Nenhum Caráter Monetário Então São Totalmente Gratuitas Então A Sua Única Contribuição Que Nós Pedimos É Inscrever Se No Nosso Canal Para Que Você Possa Receber Todas As Aulas Que Nós Foramos Já A A Lançar E Também Ative Então O Sininho Que É Aquele Símbolo De Notificação Para Você Sempre Serem Notificado E Curte Também Porque Quando Você Curtir O Que Youtube Vai Fazer Vai Recomendar Para Outras Pessoas Que Também Precisam Conhecer Então Precisamos Levar Esta Informação Para Mais Pessoas Sejam Elas Muçulmanas Ou Não Mussulmanis Então Se Você É Mussulmano Se Não É Mussulmano Não Importa Contribua Neste Caso Com Aquele Like Para 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 A Informação Possa Ser Recomendada As Aulas Possam Ser Recomendadas Para Outras Pessoas Aqui Eu Termino E Volto Com Outra Missão Mais Importante Onde Nós Vamos Falar De Mais Uma Vez Esses Pronomes Os Pronomes Quando Ligam Com As Letras Queria dizer Às vezes A ideia Foge Com As Letras Mas Para Formar O Que Para Formar Outra Para Formar Outra 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 Maneira Digamos Assim De Possessivo Que É Muito Usado Também Na Linguária Então Não Perca A Próxima Aula Até já Muito Obrigado